Quero crescer Segundo a palavra de Deus Obedecer a Jesus Honrados meus pais Ajudar meu irmão E crescer na casa é bom demais Quero crescer Quero crescer Diante dos homens E diante de Deus Quero crescer Quero crescer Segundo a palavra de Deus Na sua luz Antes de na sua paz Falando a salvação Que Jesus não luta Quero crescer Quero crescer Diante dos homens E diante de Deus Quero crescer Quero crescer Segundo a palavra de Deus Solta o cantinho Quero crescer